Aí o resultado de uns 20 quilômetros de correria, o cidadão acabou se acidentando em vários fardos, aparentemente de maconha. Estamos no município de Marquinhos, Paraná, e o cidadão não está dentro do carro. Ou ele foi projetado durante o capotamento, e nós não encontramos ainda, ou ele conseguiu fugir. As buscas continuam até localizar o suspeito aí, suspeito não, traficante.